Olá, meu nome é Gustavo Tanadal, eu moro em Santa Catarina, venho de uma família bastante artística, porém, por muitos e muitos anos eu deixei de lado o meu ímpeto de compor, até que eu descobri os sistemas de gravação digital que representaram uma verdadeira revolução na minha vida. A partir daí, eu também comecei a me preocupar com a divulgação de alguns trabalhos e me deparei com um mercado totalmente mudado e altamente complexo. Nesse meio tempo, eu já acompanhava as antológicas entrevistas que o Clemente fazia com os maiores expoentes da nossa música e descobri aí que o Cle também fazia trabalhos de mentoria. Então, eu resolvi apostar e foi uma feliz iniciativa, porque a partir daí eu conheci pessoas fantásticas, talentosíssimas, verdadeiros amigos e parceiros musicais, sem falar que os trabalhos semanais do Cle, com seu conhecimento e com os convidados, que são gabaritadíssimos, trouxeram uma bagagem imensa que abriram, assim, mind-blowing na minha vida. Então, eu só tenho que recomendar a vocês o trabalho de mentoria do Clemente Magalhães, o nosso querido Cle. Cle.